Esse Sorriso Já tem outra na minha cama, já tem outra no meu pensamento Eu não me arrependo de ter te trocado por um novo sentimento Eu não me arrependo, não Ela tem o que você não tem, ela faz o que você não fez Seu beijo é o melhor que tem, sem ela eu não fico bem O amor que ela faz não tem pra ninguém Ela tem o que você não tem, ela faz o que você não fez Seu beijo é o melhor que tem, sem ela eu não fico bem O amor que ela faz não tem pra ninguém O amor que ela faz não tem pra ninguém Agora já tem outra na minha cama, já tem outra no meu pensamento Eu não me arrependo de ter te trocado por um novo sentimento Eu não me arrependo, não Ela tem o que você não tem, ela faz o que você não fez Seu beijo é o melhor que tem, sem ela eu não fico bem O amor que ela faz não tem pra ninguém O amor que ela faz não tem pra ninguém Ela tem o que você não tem, ela faz o que você não fez Seu beijo é o melhor que tem, sem ela eu não fico bem O amor que ela faz não tem pra ninguém O amor que ela faz não tem pra ninguém